Olá, amantes da mitologia e das antigas tradições! Hoje vamos adentrar o fascinante mundo de Dionísio, o deus do vinho da fertilidade e dos rituais estáticos. Dionísio, muitas vezes retratado com um cálice de vinho em uma mão e um cacho de uvas na outra, é uma figura intrigante na mitologia grega. Sua origem mitológica remonta a lendas antigas, onde ele é frequentemente associado à dualidade e à transformação. Acredita-se que Dionísio seja filho de Zeus, o poderoso rei dos deuses, e da mortal Semele. Sua história é repleta de intrigas, com uma infância tumultuada e uma ascensão ao Olimpo marcada por desafios e aventuras, além de ser o deus do vinho e da festividade. Dionísio também é reverenciado como uma divindade da fertilidade, responsável por promover a prosperidade da terra e o crescimento das plantas. Seus rituais estáticos, conhecidos como bacanais, eram caracterizados por celebrações intensas, onde seus seguidores entregavam-se ao êxtase e à comunhão com o divino. Ao longo dos séculos, a figura de Dionísio transcendeu as fronteiras da Grécia Antiga, influenciando não apenas a mitologia, mas também a arte, a cultura e até mesmo a espiritualidade moderna. Sua presença continua a ressoar nos corações e mentes daqueles que buscam alegria, renovação e conexão com o divino. Então, prepare-se para mergulhar nas profundezas da mitologia de Dionísio, onde os mistérios do vinho e os rituais estáticos aguardam para serem explorados. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e celebração enquanto exploramos as origens e mitologia deste fascinante deus da Grécia Antiga. Os bacanais, também conhecidos como bacanárias, eram eventos de grande importância na religião diomisíaca, marcados por celebrações frenéticas e exuberantes. Realizados em diversos locais da Grécia Antiga, esses festivais eram momentos de intensa devoção e comunhão com o deus do vinho e da festividade. Durante os bacanais, os participantes entregavam-se ao êxtase e à liberdade, abandonando temporariamente as normas sociais e as restrições do cotidiano. A música e a dança desempenhavam papéis fundamentais nessas celebrações, com os participantes dançando ao som de flautas e tambores. Em uma explosão de energia e alegria, o vinho também era uma parte central dos bacanais. Com os participantes realizando libações em honra a Dionísio e compartilhando-o em uma atmosfera de comunhão e camaradagem. A embriaguez era vista como uma forma de se conectar com o divino e liberar os sentidos para a experiência espiritual, além das festividades públicas. Os bacanais também incluíam rituais secretos e cerimônias de iniciação reservadas aos devotos mais dedicados de Dionísio. Esses mistérios dionisíacos promoviam uma conexão mais profunda com o Deus e eram vistos como uma oportunidade para o renascimento espiritual e a purificação da alma. Os bacanais deixaram um legado duradouro na cultura grega e continuam a inspirar artistas, escritores e pensadores até os dias de hoje. Sua importância na mitologia e na religião dionisíaca é inegável, e seu impacto na compreensão da natureza humana e da busca pelo divino permanece relevante mesmo em tempos modernos. Vamos mergulhar na fascinante dualidade de Dionísio, uma característica central de sua mitologia e culto, que encapsula tanto sua natureza exuberante quanto suas facetas mais sombrias. Dionísio, como muitas divindades na mitologia grega, é um Deus complexo e multifacetado. Ele é reverenciado como Deus do vinho, da festividade e da fertilidade, mas também é associado à selvageria, à destruição e à ira. Essa dualidade é frequentemente representada nas histórias e mitos que cercam o Deus. Por um lado, Dionísio é celebrado como o promotor da alegria e da exuberância. Seus festivais, os bacanais, são momentos de intensa celebração, marcados por música, dança, libações de vinho e uma sensação de comunhão com o divino. Nessas ocasiões, os devotos entregam-se ao êxtase e à liberdade, celebrando a vida e a fertilidade da terra. No entanto, Dionísio também possui uma face mais sombria, associada à selvageria e à destruição. Em momentos de ira ou desrespeito, ele pode se manifestar como um Deus vingativo e implacável, trazendo caos e devastação aos que cruzam seu caminho. Seus mitos frequentemente retratam episódios de violência e desordem, demonstrando sua capacidade de infligir punição aos que o desafiam. Essa dualidade de Dionísio reflete aspectos da condição humana, onde a alegria e a exuberância podem coexistir com a raiva e a destruição. Ele personifica a dualidade inerente à natureza humana e à própria vida, onde o equilíbrio entre essas forças opostas é essencial para a harmonia e o crescimento espiritual. Portanto, ao explorar a natureza dual de Dionísio, somos convidados a refletir sobre nossas próprias contradições internas e a buscar um entendimento mais profundo das complexidades da existência humana. É uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual que nos desafia a abraçar todas as facetas de nossa própria natureza, tanto as luminosas quanto as sombrias. Vamos desvendar os mistérios dionisíacos, rituais secretos que se desdobravam durante os bacanais e que promoviam uma conexão profunda com o divino e um renascimento espiritual para aqueles que participavam. Os mistérios dionisíacos eram cerimônias reservadas aos devotos mais dedicados de Dionísio, oferecendo uma oportunidade única de transcender a realidade mundana e entrar em comunhão direta com o divino. Durante esses rituais, os participantes eram conduzidos por uma jornada espiritual que visava despertar o poder interior e promover uma transformação profunda da alma. O segredo desses mistérios era guardado com zelo pelos iniciados, criando um senso de mistério e reverência em torno das cerimônias. Aqueles que eram admitidos nos mistérios dionisíacos passavam por um processo de iniciação rigoroso, que os preparava para os desafios e revelações que encontrariam durante os rituais, durante os bacanais. Os iniciados participavam de uma série de práticas rituais que incluíam danças estáticas, cânticos sagrados e libações de vinho em honra a Dionísio. Essas experiências transformativas permitiam que os participantes transcendessem as limitações da existência terrena e entrassem em contato direto com o divino. Os mistérios dionisíacos também tinham como objetivo promover um renascimento espiritual, oferecendo aos iniciados a oportunidade de se libertarem das amarras do passado e abraçarem um novo começo. Através da experiência dos mistérios, os devotos eram purificados e renovados, prontos para iniciar uma nova jornada em busca da verdade e da iluminação espiritual, embora os detalhes exatos dos mistérios dionisíacos permaneçam envoltos em mistério. Sua influência na cultura e na espiritualidade da Grécia Antiga é inegável. Vamos explorar a influência poderosa de Dionísio na arte e na cultura, revelando como sua presença reverbera através de diversas formas de expressão artística ao longo da história. Dionísio, como o deus do vinho, da festividade e da exuberância, exerceu uma influência significativa sobre as artes desde os tempos antigos até os dias de hoje. Sua figura inspirou inúmeras obras de arte, desde pinturas e esculturas até peças teatrais e poemas épicos. Um dos exemplos mais notáveis da presença de Dionísio na arte é o teatro grego antigo. Os festivais em honra Dionísio, como as Dionísias, eram palco de apresentações teatrais de tragédias, comédias e dramas satíricos. Muitas dessas peças exploravam temas relacionados ao deus do vinho e da festa, retratando seus mitos e lendas de maneiras diversas e complexas. Além do teatro, Dionísio também foi uma figura proeminente na poesia épica grega, especialmente na obra de Homero e Exíldo. Seus mitos e aventuras foram tema de muitos poemas, que narravam suas jornadas pelo mundo e seu impacto sobre os mortais e os deuses. Na arte visual, Dionísio frequentemente é retratado em pinturas e esculturas, muitas vezes acompanhado de seus seguidores, as mênades e os sátiros, em cenas de celebração e festividade. Sua imagem era vista como um símbolo da alegria e da exuberância da vida, inspirando artistas a capturar sua essência em diversas formas e estilos. Além disso, a influência de Dionísio na cultura se estende até os dias atuais, com sua figura continuando a ser explorada e reinterpretada por artistas contemporâneos. Sua presença é sentida em obras de teatro, música, literatura e outras formas de expressão artística, testemunhando sua duradoura relevância e fascínio como uma das figuras mais cativantes da mitologia grega. Vamos refletir sobre o legado duradouro de Dionísio, uma figura que transcendeu as fronteiras da mitologia para deixar uma marca indelével na filosofia, na psicologia e na espiritualidade moderna. Dionísio não é apenas uma figura mitológica, mas também um arquétipo profundamente enraizado na psique humana. Sua dualidade, representada pela alegria estática e pela selvageria, ressoa nos recessos mais profundos da mente, refletindo os aspectos contrastantes da natureza humana. Essa dualidade é explorada em diversas tradições filosóficas e psicológicas, que reconhecem a importância de integrar os aspectos mais sombrios e luminosos da existência. Na filosofia, Dionísio é frequentemente associado ao conceito de êxtase, um estado de transcendência e unificação com o divino. Filósofos como Friedrich Nietzsche exploraram o papel do êxtase dionisíaco na busca pela verdade e pelo significado da vida, reconhecendo-o como uma fonte de inspiração e criatividade. Além disso, o legado de Dionísio também pode ser visto na psicologia, especialmente na obra de Carl Jung. Jung identificou o Dionísio como um arquétipo do inconsciente coletivo, representando o impulso humano em direção à totalidade e à integração. Ele viu nos rituais dionisíacos uma expressão primordial da psique humana, um chamado para a liberação das restrições sociais e a busca pela autenticidade, na espiritualidade moderna. Dionísio continua a inspirar aqueles que buscam uma conexão mais profunda com o divino. Seus rituais de celebração e renascimento são revividos em práticas contemporâneas, como o neopaganismo e o movimento de resgate das tradições antigas. Dionísio é visto como um símbolo da jornada espiritual, que envolve tanto a exuberância da vida quanto a transformação através da morte e do renascimento. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo. Tchau, tchau, tchau.